Música Bueno moçada, aqui é Marcos Rigolo, pelo Lagoa TV, no programa Sem Alambrados. Um programa que trata da cultura gaúcha, que trata da poesia, que trata da arte crioula, que trata do cavalo, que trata do homem campeiro. Um programa que vai ser feito num galpão de estância, o galpão da Fazenda Guabiroba. Esse galpão que tanto nos acolhe, esse galpão que sempre nos recebe bem, e eu já agradeço ao Fernando Moraes e ao Paulo Moraes pela acolhida, sempre prazerosa, e é nesse lugar que a gente escolheu para gravar o primeiro programa. Esse programa que tem a intenção de levar até vocês um pouco da cultura gaúcha. Aos homens do campo, mostrar a lida do campo, mostrar o cavalo encilhado, mostrar o laço cumprido, divulgar hotelarias pelo nosso município, pela nossa região, mostrar os músicos de TAPS, mostrar os músicos da região, trazer a arte para o programa Sem Alambrados da Lagoa TV. Nosso primeiro programa, eu aproveito a convidá-los, para convidar todos vocês, para que nos prestigiem. A cada programa, vamos abordar uma coisa diferente. E hoje a gente vai mostrar um pouco dessa lida do ferrajamento. O amigo Pituca, lá de Viamão, homem ferrador, homem que conhece as coisas, junto com o amigo Roni Silveira, vão nos mostrar um pouco do que é a lida da ferração do cavalo, né gente? Um cavalo desses, com um nome bárbaro, um sangue maravilhoso, que disputa provas, tem que estar bem calçado das quatro patas, ferrado, groseado, toda uma preparação de casco. E é o que a gente vai mostrar para vocês hoje, nosso amigo pregando um ferro na mão desse cavalo. Essa parte da lida, que é fundamental para um cavalo de prova que nem esse. Como se a escuridão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mastiguei a fala Negassei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amansar a dor Me vi pela vida Quis conhecer o amor Fiz um te abame Cheio de carinho Louco de faceiro Mas que te amameceiro Me sente A mão vem me dando socos Eu prendo-lhe um sapo cai O pé pisoteia a marca Que a alma arrepia em pelos E quase arrebenta o fole Que torce Para a vida Melhorar Que a alma arrebenta o fole Que a alma arrebenta o fole A grandeza o fole São amaci Que a alma arrebenta o fole